Olá gente, voltando com o vídeo para completar a tarefa O Amor Estar no Ar Eu pensei que tinha acabado e nem tinha ainda, meu Deus Vamos lá, prosseguindo com as tarefas Gente, é ruim, é a primeira parte dereto da Lore A primeira parte de loja Fas re85 Fas reévio Fas regrindo Fas regrindo Fas regrindo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.